Eu tô começando A sua vez me volto, eu vou marrer do chão O que será com ele pra ficar brilhando Faço assim, eu não fiz, sei, se quis da ação Então como eu falei, um, dois ou três A minha velha, eu me lembro outra vez Depois eu não me vou, me andando, imagina Quando minha vida vai começar Canta, Lari! Se pararem jogaste a três Faço assim, eu não fiz, sei, se quis da ação Alongar, retocar, escalar, sentir bem Então vou parar mesmo, se o tempo me sobrar Tentar um pouco mais, sem nunca terminar Depois o meu cabelo inteiro escovar Mas sem sair desse mesmo lugar Mas sem nunca, mas quando, mas quando A minha vida vai começar Amanhã de noite Irão aparecer As mesmas luzes convidando a descer Qual será Qual será Preciso descobre Minha mãe agora Vem por ti Tantos dias Tantos dias Tantos dias Tantos dias Tantos dias Tantos dias Tentos dias Tentos dias Para falar Mais aqui, a luz das estrelas, bem aqui, vejo o meu lugar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o meu reino. Vejo em mim a luz brilhar, para um alto vínculo de luz. E ela pode transformar, de uma vez no mundo inteiro. Tudo é novo, o sabor do beijão, vê você a luz. A luz brilhar, para um alto vínculo de luz. A luz brilhar, para um alto vínculo de luz. Vejo em mim a luz brilhar, já passou o meu reino. Vejo em mim a luz brilhar, para um alto vínculo de luz. E ela pode transformar, de uma vez no mundo inteiro. A luz brilhar, para um alto vínculo de luz. Amém.